Bom dia, Gomide. Bom dia aos ouvintes da Educadora. Hoje é segunda-feira, 12 de julho e mais uma vez nós estamos aqui para rogar as bênçãos do Senhor sobre a nossa semana que se inicia. Semana que nós esperamos que seja especial. Eu quero antes de orar com você, deixar uma palavra para o seu coração e ela se encontra no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 22 e 23. O contexto dessa conversa de Jesus com os discípulos, ele está os comunicando e avisando que ele voltaria para o Pai e ele precisaria ir para que o Espírito Santo viesse e se tornasse o consolador na vida do povo, na vida daqueles homens. E no verso 22 em diante ele diz, assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez e o coração de vocês ficará cheio de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade, em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes concederá. Quando Jesus fala que está voltando para o Pai, o coração dos discípulos fica entristecido. Mas ele fala que quando eles o encontrarem novamente, a alegria eu retornaria. Eu não sei como vai ser a sua semana. Eu não sei como vai ser a nossa semana. O desejo do meu coração e o desejo com certeza do seu coração é de que seja uma semana boa. Mas também foram momentos difíceis se passarmos por dificuldade. Precisamos crer nas palavras que Jesus também nos deixa aqui no final do versículo 23, de que se nós pedirmos alguma coisa ao Pai, ele nos concederá. Se você precisar de força, se você precisar de muita alegria para vencer esse momento, busque no Senhor, clame a ele e com certeza ele te ouvirá. Uma boa semana para você, para os nossos ouvintes e que Deus nos abençoe durante todo esse tempo. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela vida, pelo início de mais uma semana e queremos aqui também rogar as bênçãos do Senhor sobre essa semana. Pai, nos proteja, nos guarda, nos livre de todo mal, de todo perigo, acampa com seus anjos ao redor da nossa casa, no meio da nossa família. Pai, nós pedimos pelos hospitais da nossa cidade, pelas autoridades, ó Deus, dai força a cada um de nós para que possamos superar a cada momento as lutas que vierem. Nós oramos, nós suplicamos em nome de Jesus. Amém.